Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, modificado aqui pra gente trazer mais um modzinho e dessa vez a gente vai jogar com a Spirit de Sobrevivente em cima da Claudette, sim velho, e isso pode acontecer um negócio mais da hora que eu ainda não procurei partida, tá, eu vou jogar ainda, que se tiver outras Claudettes na partida, dependendo da skin delas, pode ter até 4 Spirit velho, lupando o Kilo. Mano, o meu jogo ele tá muito modificado velho, eu já entrei numa partida que tinha o Heisenberg, a Maggie Ghostface, teve a Nancy Pig, é o Skiller lupando um Killer velho, eu já joguei uma partida assim, pelo amor de Deus cara, pena que eu não tava gravando, senão ia ser muito zoado. Se liga nisso daqui pessoal, se liga nisso daqui. Olha essa Claudette Spirit, Guigão, mas a calça tá bugando, eu sei pessoal, não dá velho, eu tentei outras calças, mas não fica legal. Essa daqui é a melhor calça que fica nela, porque essa calça é um pouco branca, né, esbranquiçada, acinzentada e tal, então caiu um pouquinho melhor nela, tá, mas todas as outras calças não encaixam tão bem, não fica parecendo as pernas da Spirit, tá. Mas aqui no torso, né, no caso do corpo, ali na parte de cima, o rosto, ficou legal, dá pra ver que é a Spirit, e eu quero ver como é que vai se jogar com esse cabelão aí, velho, na moral, vamos dar uma jogadinha com essa Spirit aqui agora. Bora, Spirit, só que dessa vez a gente vai fugir do Killer, a gente não vai matar ninguém, hein, Spirit. Meu Deus, olha esse cabelo, velho, mano, que da hora, cara. Eu fiquei preocupado, cara, quando eu vi esse mod, que o cabelo não ia funcionar do jeito que era pra funcionar, tá ligado, sei lá. É Leatherface, cara, bora, ledinho, só deixa eu me situar. Olha, olha, ledinho. Caralho, esse cabelo atrapalha, velho. Esse cabelo dá uma atrapalhada, cara, ele é muito grande. Não, 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 não. Tô te lupando numa L2O, hein, coisa que eu não sei muito lupar, hein. Ah, ele tá dando o Double Back, ó. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, ele se perdeu toda. Peraí, 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 peraí. Ah, ele vai bater essa serra. Sabia que tu ia bater essa serra, velho. Mano, nem eu faço direito essa serra aqui em cima, cara. Não que eu seja um grande jogador, é claro. Boa. Bora na espiritizinha, eu preciso de uma janela, cara. Opa! Beleza? Ele só aperta a W, ele só aperta a W. Só aperta a W. Ai, tomei. Fui tentar fazer muito fast vault. Caraca, já foi 2G, hein, eu... Não quero te levar pra lá, vem cá. Tô sem DH, tô sem DH. Tô sem DH, tô sem DH, tô sem DH. Quase que pega esse hit, hein. Ah, caiu no bait do... Do conto do vigário, né, safado? Agora eu vou cair, mano. É só ele querer. É. Ele não tinha muito o que eu fazer, mano. Loopinzinho muito curto, era só ele querer mesmo. Olha aí, ele tá com... Será que ele tá com agitation, não? Aquele perkzinho que pode dar o hit várias vezes? Não sei. Parece que ele bateu tão rápido. Olha o espírito no gancho, hein, velho. Mano, eu amo lupar um ladderzinho, velho. É muito bom. Vem cá, minha querida. Eu tenho DS, hein. Nessas horas é que é bom o DS, porque eu acho que ele vai querer me focar bastante. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Pode deixar, boa, 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 boa. Vou levar ele pro outro lado, vem. Isso. Vem, vem no pai, vem no pai, vem no pai. Vem no pai, vem no pai. Cara, eu tenho medo de dar te bag pra ladder face, cara. Porque é dois toques pra tomar face, cara. Deixa eu trocar de lado. Fazer esse gerador aqui que eu tava fazendo. Vou me tratar. E assim que eu encostar nesse gerador, eu vou perder o meu DS. Show. Show. Onde é que ele tá? 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 Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem cá, vem cá. Ah, mano. Mano, tá tendo uns loopingzinhos muito ruim, velho. Nossa. Caralho, que susto, velho. Ah, vai cair todo mundo. Boa. Mano, que susto. Eu achei que ele tava vindo pela esquerda, cara. No fim, ele deu de cara comigo. Cadê a mena que fez o gerador aqui? Eu vou abrir esse baú aqui, na real. Você viu um kit médico? É nice, hein. Tem um gerador ali em cima? Tem um gerador lá, ó. Nice. Tem o que aqui? Lanterninha, velho. Uh. Piu. Vem cá, aqui, ó. Curar, velho. Não. Eu não vou conseguir te salvar. Dava pra me curar full, hein. Eu vou tentar chamar ele um pouco pra cheesy, cara. Vai. Vai. Ai, velho. Eu tô sem DH. Agora que eu lembrei. Mano, só tem loopzinho curto, cara. Loop em curto é difícil de loopar o killer. Qualquer viradinha que ele dá, ele... Nossa! God, velho! God! God! Eu não tô em cal. Graças a Deus que ele não viu que tem uma coisa ali, velho. Sai fora, sai fora, sai fora. Eu preciso ir pra uma estrutura, cara. Mas não tem nada aqui. Ai, eu não chego. Ai, eu não chego. Eu chego, eu chego, eu chego, eu chego, eu chego, eu chego. Ai, não tem pallet! Que deve ter, mano? Boa, meu garoto! Mano, aquele save de locker ali... Caralho, mano! Muito God, velho. Eu nunca na minha vida esperaria aquele save. Nunca na minha vida. Putz! Alguém tem que tentar me salvar aqui, mano. Por favor. Ah, mano, eu vou me matar por você, velho. Ah, ele tá campando. É, não tem mais muito o que ele fazer, né, cara? Se ele me derrubar, eu tenho DS. Se ele me derrubar, eu tenho DS. Ele não vem. Salvou. Ok. Cura a espirito aqui, mano. Pô, o maluco tinha... BT. Nice, garoto! Ah! 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 Cadê esses dois, velho? Boa! Boa, guys! Boa, guys! Boa, meu garoto! Eu achei que não ia dar, velho. Pelo amor de Deus. Nice, 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 nice. Nice partida, velho. Nice partida, cara. Nice, guys. Nice. Mano, god demais, velho. Os gringos ali, velho. God demais. Jogaram demais, cara. Bom, então essa daqui foi a spiritzinha, claudete, mod. Né, mano? Muito, muito bom esse vídeo aqui. Quero muito like, pessoal. Dá muito like nesse vídeo que vale muito, muito, muito a pena. E assim eu vou tentar trazer ainda mais mods depois da atualização e do Resident Evil, se possível, tá? Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou. E eu fui. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.